Eu tenho como princípio de funcionamento uma fonte de luz, a amostra e um sensor, onde você vai avaliar os resultados. A luz passa por um prisma, onde acontece a dispersão da luz que vai passar pela amostra. Essa amostra vai estar posicionada depois do peixe de luz e um sensor vai obter os valores de quanto foi transmitido pela amostra, quanto passou pela amostra. Então a gente tem como absorvência e a gente transmite essa. E a luz se pede como é mais paciente? Bom, aí primeiro a gente vai fazer os nossos obstáculos. Vou fazer os nossos obstáculos, isso pode ser muito importante também. Então, o que a gente fez? A gente fez um pouco de LED. Porque ele é de vermelho. Verde. E o outro. Aí, o que a gente fez? A gente colocou um outro sensorzinho aqui. Se vocês quiserem, vamos ver. O LED do desse lado. O sensor de vermelho. Ele vai fazer as medições da seguinte forma. Primeiro, ele vai emitir a luz vermelha. Depois, a luz azul. E aí, ele vai absorver. Vai me pegar e ler o mundo. Os valores. Certo. A gente utilizou como calibração A. E, pra gente exemplificar mais fácil. Aqui na aposta. A gente usou soluções padrões. Azul, vermelho e verde. Pra avaliar a absorvação de cada uma delas. Em relação ao LED. Como o LED, ele tem o RGB. Comprimento de onda definido. Isso facilita bastante a utilização do aparelho. Porque a gente evita ter. Comprimentos de onda. Não conhecidos pela dispersão da luz. Que tornaria a dificuldade ainda maior. Comprimento de onda. E aí, aquele sai lá. Depois, ele dá os três. Exato. E ele faz 40 medições. Pra cada uma. Na verdade, é pra cada faixa de precoeço. Pra cada faixa de precoeço. A gente faz 40 medições. Que é o padrão de respecador. Agora, eu vou começar a gestar. Aí, aqui, eu estou com a amostra vermelha. Aí, eu estou com a amostra vermelha. Eu estou com a amostra vermelha. Aí, eu estou com a amostra vermelha. Então, a gente tem a. A comprovação de que ele é uma amostra vermelha. A ideia futura era o que? Fazer um dano de uma biblioteca. Que a gente pudesse gerar diversos. Quais grandes componentes conhecidos. Uma. 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 Uma quantidade de dados. De informação. De que a gente comportar. Vamos falar assim. Depois que ele tem a utilização do aparelho. Ó. Que você pode ter nessas substâncias. Que se assemelha a tal e tal coisa. Então, a gente conseguiria. aprimorar um pouco mais esse nosso projetinho. Indicando o que pode ter nessas substâncias utilizadas. A. Outra perspectiva de estrutura também. Seria a implementação do aparelho. Quando a gente está fazendo a divisão do aparelho. E a utilização de. Alguns sistemas. O que a gente pudesse fazer. E ao mesmo tempo a amostra. Que a gente. A amostra. Ou a amostra. Para que esses valores. Eles não sejam calificados brevemente. A gente. Afins de. A contribuição. Para facilitar. E reduzir até mesmo o tempo. É. A gente está procurando. Para fazer a declaração anterior. Tchau, tchau fauta ver. Obrigado.